Irmão, irmão, mano, beleza? Cara, deixa eu falar pra você, eu tô com a minha moto aqui e acabou minha gasolina, cara, e eu esqueci tudo em casa, cartão, eu esqueci tudo, cara, não sei se você pode me ajudar, mano. Claro, cara, vou dar uma força pra você sim, só tô com entrega aqui, vai demorar um pouquinho, mas eu trago uma gasolina. Verdade, cara, fechou. Eu espero aqui, pode ser? Pode ser. Eu espero? Pode ser. Quanto tempo, mais ou menos? Uns 20 minutinhos. 20 minutinhos? Fechou, qual que é o seu nome? Eu sou o Fábio. Beleza, Fábio, vou esperar aqui. Rapaziada, agora vamos ver se ele vai voltar aqui, rapaziada, vamos ver. É, rapaziada, já faz umas meia hora que eu tô aqui e nada do mano vim, cara. Será que ele vai vim, mano? E aí, será que ele vai vim? E nada dele vim, mano, tô quase indo embora, mano, quase, quase. Rapaziada, eu acho que ele tá vindo, hein? É ele mesmo, ele mesmo, acho que tá trazendo a gasolina, hein? Aí, ó. Ô, aí sim. Rapaz, achei que não ia vim, não, hein? Ó, não é muito, cara, mas eu consegui lá pra você lá. Nossa, mas você comprou o galão também? É, mas eu fiz o corre pra você lá, garoto. Caramba, velho. Eu passei muito por isso, mas você continua. E tá até anoitecendo já, cara. É, você tá indo embora, né, então? Olha. É, rapaziada. Mas deixa eu falar pra você. Mas não vai fazer falta pra você, não? Não, não vai fazer falta pra você, não. Que da hora. Tá quanto tempo pra você trampa de boy? Ó, mais ou menos aqui um ano e um ano e três meses. Um ano e três meses. É uma renda complementar. Ó, aí sim. Mas é meu bico aqui que ajuda eu a limpar as dívidas a casa, né? Ó, aí sim, hein? Salvou, hein, mano? Agora dá pra me colocar a gasolina aqui. Eu sei como que é. Aí você foi fazer a entrega onde agora? Eu fui aqui no Guaíba, aqui atrás, aqui. Verdade, que legal, cara. Eu entreguei ali pra mulher ali. Ó, eu juro que você achei que você não ia voltar, hein? Ah, vai ver, né? Verdade. Eu passei por isso, eu sei como que é. Eu pensaria em fazer uma coisa, mas a gente volta, porque hoje é você. Um dia pode ser eu também. Verdade. E eu vou ficar esperando aqui, ó, um dia, se eu precisar, alguém chegar e... E te ajudar. Que bacana. Você é de onde? Eu sou aqui do Nova Sorocaba. Nova Sorocaba? Isso. Ó, e é o seguinte, como que é o seu nome mesmo? Fábio. Fábio, é o seguinte, cara. Na verdade, eu tô gravando aqui, eu faço teste social, mano. Isso aqui é um teste, eu nem tô precisando de gasolina. Parabéns pela sua atitude, tá bom? Ô, louco. A gente precisa de pessoas igual você no mundo, cara. Que pensa no próximo e ajudar o próximo em fazer o bem. É o que falta hoje em dia, não é verdade? É verdade, não é verdade. Ó, pra você ver, ó, você trouxe aqui, ó, a gasolina. Se eu tivesse precisando, você ia salvar a minha vida, né, mano? É verdade. Não é verdade. E é muito bacana mesmo, que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que muitas pessoas, não tem problema, filma? Não, não tem problema. Não tem problema, não. Muitas pessoas vão ver essa atitude sua, vai se espelhar em você também. E ajudar o próximo, não é verdade? A gente vai ter que ajudar o próximo sem olhar aqui, né? Porque você tá com o botão que não precisa de ajuda. Às vezes a gente não sabe a necessidade do outro, né? Verdade. Que bom que eu pude ajudar. Verdade. E muitas pessoas vão ver essa atitude sua, cara. Legal. Muitas pessoas vão ver, muitas pessoas vão se espelhar, entendeu? Vai querer fazer o bem, igual você fez aqui. Igual você falou, não importa a moto que a pessoa tá usando, não importa a roupa que a pessoa tá usando. E sim, o que a pessoa tá precisando. É verdade. É verdade? Aham. E Deus te abençoe. Ó, essa gasolina aqui pode pôr na sua moto. Agora eu vou pôr na minha. Pode pôr na sua. Até eu ganhei, então. Eu ganho. E você não ganha só isso, não, pai. Ó, é o seguinte, mano. Além de você ter ganhado a gasolina, ó, tem cem reais aqui. É seu. Não precisava, eu fiz coração mesmo, cara. Não, mas é de coração também. Ô, louco. E eu tenho certeza que vai te ajudar? Ah, com certeza, cara. Essa aqui é ganha do dia. Meu dia de trabalho tá aqui, ó. Ó, aí sim. Tem que fazer muita entrega, né, pra ganhar, né? Exatamente. Pra chegar no ceizinho do dia, tem que fazer muita entrega. Aí, ó. Agora eu posso chegar em casa e falar, filha, ganhei cem reais. Eu vou falar a obra que Deus fez aqui, ó. Aí, que legal, cara. E muitas pessoas vão ver, cara. O seu coração vai ver a sua atitude. Você trampando aí. Você falou, não, eu já volto. E eu tava gravando desde então. Tava gravando, né? E pegou tudo isso, entendeu? E isso é muito bacana. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver. Então, gente, deixa um comentário pro Fábio. Deixa um comentário pra ele, que depois você vai ver o vídeo, né? É, eu não gosto. Vai pra sair na onde isso aí? No YouTube. No YouTube. No Face, no Face, TikTok. Vai aparecer em tudo? Vai aparecer em tudo, cara. O outro tá famoso. Deixa um recado pras pessoas que vão ver esse vídeo. Bom, com certeza, gente, ó. Se você ver alguma necessidade, me puder ajudar, ajude. Porque a gente ajuda sem esperar nada em troca. Eu ganhei aqui cem reais, meu amigo me deu aqui. Eu agradeço ele muito. Mas eu fiz de coração mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas aqui. Eu tava precisando desses cem reais mesmo aqui. Vou te contar pra pagar uma continha em casa lá. Mas, ó. Deu certo, hein? Aí, ó. Valeu, meu amigo. Que bacana. E eu fico feliz, cara. Eu fico feliz de saber quem tem pessoas igual você no mundo. Quem pensa ajudar o próximo, entendeu? Ah, tem que ajudar. Tem que ajudar mesmo. Eu penso muito nisso mesmo. Porque eu tenho dois trabalhos. Eu trabalho registrado e faço motoboy como bico. Você trabalha onde? Eu trabalho na Flex. Ah, na Flex. É, e eu faço motoboy de bico e... Pra complementar a renda. Eu sei que tá difícil, né? A Flex é onde faz celular? Sim, celular, impressoras, tecnologia. Uma empresa de tecnologia. Ah, que legal. E ela faz muita coisa. Que legal. Ah, então, né? Tá aqui perto de um cara super trabalhador. Porque trabalha no trabalho registrado e trabalha de boy também. É. Da hora. Tem que buscar. Que bacana. Buscar pra crescer alguma coisa, pra acrescentar. Sim, com certeza. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Foi um prazer ter conhecido você. Prazer foi meu. Faço seu nome mesmo. É Elias. Elias. Elias Motovlog. Eu nem perguntei. Eu vou seguir você lá, Elias. Fechou. Elias Motovlog. Vamos aí. Vamos junto, hein? Vamos fortalecer o Elias aí, hein? Ah, que legal. Deus abençoe, viu, Fábio? Amém, Elias Motovlog. Deus abençoe sua luta. Agora dá pra levar a gasolina, hein? Agora eu vou até embora, Elias Motovlog. Aí sim. Tem que dançar agora que eu mereço também, né? Depois de um dia de trabalho, hein? É isso aí. Deus abençoe, viu? Amém. Por mais pessoas igual você no mundo. Amém. Por nós, Elias Motovlog. Você também. Falou, pai. Falou. 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 Falou.